Como a gente sempre começa, como você veio parar na Cidade de Deus e de onde você veio que sua família vinha? Eu nasci em Madureira, no Hospital Herculano Pinheiro e de lá de Enfragá, em 1972, o ano que eu nasci. Mas você veio com a opção da família ou por que houve algum transtorno? Não, minha família... Ah, que beleza. Corta aí, corta aí. Chegou a água. Eu nasci em Madureira e vim para a Cidade de Deus. Meus familiares, eles moravam em Irajá, de aluguel. E a minha mãe queria ter uma casa própria. E ela começou a correr atrás e conseguiu uma Cidade de Deus. A minha família não foi vítima de enchente, nem ficou no Maracanã, igual as pessoas ficaram, nem nada. Ela conseguiu e ganhou uma casa aqui. E se mudou para cá. Quando ela chegou aqui, tu se lembra como que estava a Cidade de Deus, assim, uma infraestrutura? É, minha mãe dizia que não tinha nada. Eram só as casas, ruas vazias, casas sem muros. E uma coisa assim de um lugar que foi acabado de ser entregue. Esse lado aqui, a Grévia 2, onde eu moro, tem dois anos a menos que o restante da Cidade de Deus. E aí, aqui foi feito tipo as pressas. E as pessoas estavam vindo, aí já tinham algumas obras para serem feitas ainda. Como é que foi a sua infância aqui na Cidade de Deus? Minha infância, eu digo que foi excelente. Porque a gente tinha espaço para brincar. Aqui hoje onde a gente está, hoje é uma quadra. Mas antigamente aqui era um campinho de várzea. E não tinha essas casas, não tinha nada. Era um brejo, a gente brincava no campo, soltava pipa por aqui. Tinha um brejo onde algumas pessoas caçavam. Caçavam, comiam até caça desse brejo. Preá, tatu, gambá. E, pô, a gente podia jogar bola. Podia... Cheia de verdade, sabe? Soltava pipa, essas coisas. E o seu pai? O que o seu pai fazia para o sustento de você? Meu pai sempre foi pintor de parede. Trabalhou 60 anos da vida dele, 55 a 60 anos da vida dele, fazendo pintura. Eu fui criado pelos meus avós. Eu chamo de pai o meu avô. E assim que ele criou a gente. Pintor de parede. Você estudou aonde aqui nessa igreja? Estudou naquela escola ali, ó. José Crescente Pereira. Ali eu fiz a maior parte dos meus estudos. Ali eu fiquei do Jardim de Infância até a sétima série. Aí depois eu saí para o Alberto Rangel. Não tinha professor. Eu fui para a Vertano Rocha. Acabei o 8ª série. Fui para o Brigadeiro Short. E depois eu não consegui concluir o 2º grau. Estou tentando até hoje, mas eu vou terminar ainda. Um amigo de 20, 30 amigos de infância, só resta 2, 3 irmãs. O irmão que os 3 é essa. Eu queria saber sobre o seu trabalho como cineasta. Fala um pouco do seu filme, o filme premiado. Ah, sei lá, pô. Ah, antigamente, quando eu falei filme, eu escrevia as coisas, ninguém se interessava. Aí depois eu comecei a escrever, se interessava, mudança era essa. E fala um pouco do seu trabalho aí, o que você está fazendo aí na maldição. Manda um pouco aí, pô. Ah, cara, eu sempre queria escrever para a Rede Globo. E aí me deram oportunidade, eu estou aproveitando. Eu gosto de cinema, minhas paixões é cinema e televisão. Fala a sua função lá na... Ah, eu sou consultor de texto, me escrevo um pouco. É isso. É isso. Essa é a sua vida. Valeu por você resistir, amigo. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba, mandou lhe dizer Com outro argumento, Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você foi meu amigo, amigo Onde a minha inspiração Se ligou em você E bem cedo na vida Que eu concluí Encontrar novos rumos Num mundo melhor Pra você fiz de certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Os rumos verdadeiros Nem mesmo esse samba De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você resistir Amigo Quero chorar Teu sorrido Quero sorrir Teu sorrido Valeu por você resistir Amigo Deixa comigo Vanessa, Vanessa Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Num mundo melhor Com você fiz de certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornado maior A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo Irá destruir Somos verdadeiros Nem mesmo esse samba De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Teu sorriso Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você resistir Amigo Quero chorar Teu sorriso Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você resistir Amigo Valeu por você resistir